Então, se eu chegar aqui e ficar com essa mão levantada, daqui 10, 15, 20 minutos, começo a cansar minha mão e dar cã em braço do lático. Por quê? Porque não foi feito o braço para ficar assim. Ele foi feito em uma posição de descanso. E com a boca é a mesma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem em DVO. Daqui 10 minutos, você quer bater nas pessoas. Então, existe uma posição de repouso chamada DVR, onde os músculos ficam em uma determinada posição que é exatamente se contrapondo com a gravidade. Então, vai a primeira dica de hoje. Você é adepto à técnica indireta de determinação da DVO? Eu preciso determinar a DVR. Tirar um determinado número para chegar na DVO? Você vai tirar a DVR? Se o paciente usa uma prótese total inferior, deixa a prótese inferior na boca. Por quê? Ela tem um peso. E eu estou dizendo que a DVR está se contrapondo à gravidade. Os músculos de fechamento e os músculos de abertura estão em harmonia. Então, se você vai tirar uma DVR, se você tirar as duas próteses e tirar a DVR, esta prótese vai estar mais baixa. Essa DVR vai estar menor do que deveria. Ito. É isso aí, acho que a DVR. Obrigado.